Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece Chegando agora meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje estou com essa moça aqui, né? Infelizmente ela não tem adestramento nenhum, né? Ela não tem controle nenhum, ela só quer mesmo só pular, só brincar, né? E não sossega. Ela brinca ali com muito de vez em quando, calma, 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 aí a gente vai tentar passar para ela algumas coisas, entendeu? Isso aqui mesmo que ela está fazendo, ela está pulando, abraçando o meu braço e eu estou fazendo uma coisa errada que é dar carinho, automaticamente estou recompensando ela, mas deu para perceber o quê? Lá na onde que ela fica, com certeza ela faz isso, então tem que mudar esse comportamento. O correto é o quê? O cachorro pular e não fazer nada, não dar ele carinho, não dar ele nada, no caso dela, não dar ela nada. É tanto que, olha e reparar, que ela está fazendo tudo para chamar a minha atenção, né? Então o bacana é não gratificar, entendeu? Eu vou pegar um pouquinho de ração ali, para ver se ela fica sossegada e que eu vou comer na mão, né? Porque esse dia mesmo que a gente tenta fazer com ela ali, ela não quis comer na mão nem a pau, ela queria comer só na vasilha, entendeu? Ó, isso aqui que é o correto, ó, chegar e não pular. Então, bora analisando isso, que eu peguei uma raçãozinha, para nós fazermos o procedimento, só um minuto. Vou colocar um pouco de ração aqui na minha mão, olha como que ela já fez, ó. Eu não vou dar ela nada, só se ela ficar parada ou sentada. Aí, ela não pulou, ganhou, comeu na mão, está pulando, não ganha. Boa, garota, muito bem. Muito bem. O foco é exatamente esse, para o cachorro parar de pular. Isso. Muito bem. Pular não ganha, sentar ou ficar quieto ganha. Porque é através disso que a gente consegue controlar. Boa. É um dos cachorros que são inteligentes? Eles são muito inteligentes. Ela já percebeu, ó. Se ela ficar sentada, ela ganha. Então, automaticamente, o cachorro vai entendendo como que ele vai ser gratificado. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem um cachorro desse em casa, o cachorro fica pulando muito, fica naquela agitação, a pessoa, às vezes, vai sair para ir em algum lugar, né? E acaba se sujando tudo por causa que o cachorro não queda. E acaba o quê? Fala, prende o cachorro, senão vai sujar a roupa. Não precisa prender o cachorro, dependendo da hora, não tem a necessidade. O bom mesmo é fazer isso, ó. Você vai induzindo o cachorro a sentar. Vocês viram que, logo no início, estava pulando muito em mim. Agora, está vendo que ela entendeu que a gratificação é ficar quieta e sentada. A mesma coisa, com o tempo, uma cachorra dessa, você vai moldando, né? Vai moldando. Demorei um pouquinho, ela já pulou pedindo, mas não vou contar ela assim, não. Só se ela ficar quieta ou sentada. Esse é o foco. Vai moldando, de acordo com você anda, o cachorro tem que vir junto e sentar, né? Isso daí é outros passos que a gente está fazendo. Inclusive, mesmo, fazer o cachorro deitar ou dar a pata. Cachorro que é muito ansioso, cachorro que é muito agitado, é um pouco difícil fazer isso. Mas olha só a cachorra no início como é que está, né? Agora, eu vou sair um pouquinho do meu local. Vou pôr minha mão embaixo, até lá seguir minha mão. E o foco é qual? Ela não pular nenhum. Ok? Quando o cachorro entende, se você levar a mão em cima da cabeça, ele vai sentar. Quando o cachorro é muito agitado, igual a gente já fez com alguns cachorros aqui, ele quer ter um bíceps sentar quando você leva a mão acima do focinho, assim. Agora, quando o cachorro não tem esse controle, né? Se não tem esse controle, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar pulando, né? Aí. Pulou, não ganhou. Sentou, ganhou. Então, isso serve para ir moldando o cachorro ou a cachorra ao longo do tempo. Agora, eu vou me afastar um pouco para ela dar alguns passos e sentar. Então, eu vou me afastar. Vocês notaram que quando eu faço algum barulho, tipo chamando ela, ela já acha que é para brincar, né? E a questão não é essa. A questão é chegar perto e sentar. Ok? Por que isso? Porque depois a gente vai passar para ela o comando falado mesmo, que é o sento. Porém, como ela já chega perto da gente e já senta, ela já vai entendendo, entendeu? Aos poucos. Senta. Ou seja, todo dia, antes de dar ração para o cão, né? O cachorro que é agitado, o cachorro que é muito bagunceiro, é bacana fazer isso. Entendeu? Isso daí é muito importante fazer a cachorra prestar atenção na gente. Vem cá. Ela vai entrar com essa mangueia de vim pular na gente, mas o foco não é isso. Ela não ganhou nada, nem carinho vai ganhar. Vem cá, eu. Calma. Boa. Muito bem, né? Muito bem. Se você não tiver um petisco, não tiver ração, não tiver nada na mão, esse aqui também é uma recompensa. É um carinho. Ok? Da mesma forma também, a gente vai fazer no próximo vídeo, o passo a passo para ela deitar. Mas é uma culpa. Quase que eu dei um carinho para ela. Quase que eu fiz isso errado. Porque é mania da gente, às vezes, né? O cachorro pulando a gente, você dá um carinho. Automaticamente você tem estrago, entendeu? Ei, ei. Oi, hein? Nossa, se atrapalha. Ela vem com um touro, menino. A câmera ficou um pouco escura desse lado. Eu vou colocar do lado de cá para ver se fica melhor. Ela está com muito foco na vasilha. E quando a gente pega a vasilha, ela quer derrubar a vasilha, quer pular na gente para a vasilha e tudo. E o foco não é esse. O foco é ela sentar. Boa. Aqui. Muito bem. Isso. Boa, garoto. Senta. Muito bem. Isso. Não. Isso. Porque de acordo com ela vai tendo esse controle, a gente pode ensinar o cão a dar pata, que é tocar aqui ou até mesmo deitar. Pulou, não ganha nada. Isso é gratificado quando faz isso, só conta sempre. Está vendo? Vou induzir ela a deitar aqui só uma vez para ver se ela vai deitar. Está vendo que não leva a mão acima da cabeça dela. Ela não está. Isso. Opa. Ela não está preparada ainda para isso. Até agora ela tem que ir ganhando e tem que ficar quieta para ganhar. Não. Não. Ela já está aí na base. Não. Aqui. Senta. Boa. Boa. Tudo bem. Tudo bem. Aqui. Vamos. Aqui. Para que essa ansiedade, toda a angústia. Aqui. 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 Está vendo que ela está doido de ir para ir na vasilha? Não é para ir na vasilha. Ela tem que entender. Se ela ir lá na vasilha, ela não ganha. Ela só ganha se ela se aproximar e sentar. Isso. Boa. Fica. Está vendo como é que ela está ansiosa? Ansiosa demais. Vou tentar induzir só uma vez o dente para dentro. Fica. Senta. Não. Não é para pular aqui. Boa. Só uma vez. Um dente. Senta. Aqui, vamos. Ei. Ei. Aqui. Você não vai ganhar. Quando você ficar indo, você se pular. Você vem aqui. Vem. Senta. Você fica indo mais se pular. Entendeu? O deita. O deita não está funcionando ainda com ela. Vamos ver se ela vai. Olha. Olha. Quase. Aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso. Porra. Depois a gente vai induzir ela a deitar. No próximo vídeo a gente vai estar fazendo isso. Vocês estão acompanhando aí que tem cachorro ansioso Vocês podem fazer isso É melhor o cachorro chegar perto e fazer isso Sentar, esperar um carinho sentado Do que o cachorro ficar pulando na gente E nada mais gratificante É quando você pega, por exemplo, um cão que é jovem E realmente obedece De acordo, o cachorro vai se aproximando Vai sentando, vai observando O cachorro vai aprendendo o que realmente é para fazer Aí automaticamente você coloca as palavras junto Que é o que? Senta, junta, deita, bate aqui Tudo isso para poder estar moldando o animal Aqui mesmo a gente tem, por exemplo, a miúcha Que ela gosta muito de fazer isso E até mesmo a mocinha aprendeu a fazer bastante Inclusive, eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho da miúcha Isso é muito interessante Olha só a diferença Do início, ela pulando em mim daquela forma E agora ela está sentada prestando atenção No que eu estou falando Porque ela quer uma gratificação A vasilha está aqui A vasilha está longe com a ração E o foco dela, na realidade, era mais a vasilha Aí, ela sentou Você vê que ela foi pular de mim Ela não triscou em mim e voltou e sentou Agora eu vou virar meu foco E ver a reação dela Boa Está vendo que ela já percebeu E cada vez mais ela senta e fica tranquila Ela é gratificada Então, aqui é o que? Ela quer minha atenção Mas agora ela não quer minha atenção da forma que ela estava fazendo A forma que ela estava querendo minha atenção Era pulando em mim Tentando chamar minha atenção de forma bruta Pulando em mim Dessa forma não Ela está chamando minha atenção de forma obediente Ela simplesmente está próxima e senta Isso aí é muito bom Saia um pouquinho aqui para ela levantar E vamos ver se ela vai fazer de modo automático Pronto Acabou de sentar de forma automática Então, todo dia você fazendo isso com o seu cão Com certeza você vai estar imprimindo nele esse comportamento Se você todo dia que o cachorro pular em você Você dá uma gratificação, que é um carinho Brincar com ele Você está imprimindo nele esse comportamento de pular em você E às vezes você vai em algum local E toma um banho, e está com a roupa limpinha E o cachorro está solto Aí o cachorro pula na pessoa e suja a pessoa toda Tem gente que vai ficar com muita raiva Ainda mais você às vezes atrasar Tem que sair E o cachorro vai e faz isso Olha só, acho que ela sentou Ela não subiu mais ali na mesa Vem cá Então sentava sentadinha lá atrás Olha, ela deu um olho em uma mesa Não ganha nada Aproximando Olha aí Já sentou Sentou Aí você não pode fazer festa E pode gratificá-lo Olha aí Parabéns, né, irmão Muito bem Tem que se comportar mesmo Você é uma moça bem comportada Então isso é muito gratificante Tá certo? Então gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham entendido Essa questão da ação e reação É a questão de imprimir o comportamento do animal Inclusive, ela está ali Se eu chamar ela agora aqui E só ficar assim com a mão Ela já vai sentar Então isso é melhor É mais gratificante Que o cachorro ficar pulando na linha Tá certo? Mas não se esqueça O cachorro fez isso Está observando Está prestando atenção Dando carinho do cachorro Porque está fazendo a coisa correta Ok? Pulou em você Você não dá nada Não gratifica Não faz nada Ah, mas ele está pulando muito Uma hora ele para Vai Isso não é da noite para o dia Tipo assim Porque tem gente que às vezes a gente mostra A gente fala em relação a isso Tem gente que acha que fez uma vez Duas vezes na casa Já acabou Ah, mas eu fiz várias vezes Às vezes fez uma ou duas vezes durante o dia Aí no outro dia tem mais um tempinho lá Bem pouco fez Mas durante uma outra hora ali Que está com o cachorro Não deixa o cachorro pulado Deixa o cachorro brincar Pra ver o cachorro Você está entendendo? Então automaticamente Confunde a cabeça do cachorro Vamos ver Relaxa o seguinte Eu gosto Pera aí Mas não queriam era para eu brincar Quando eu chego perto Eu tenho que pular na pessoa Então bagunça a cabeça Então tem que fazer tudo isso Dessa forma aqui Ó Sem problema Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas está sentada aqui Deixa eu ir mais longe agora Para ver se ela vai sentar também Bem aqui mais ou menos Ó Ela foi pular e não pulou Bora observar para ver se ela vai sentar Aqui Senta Senta Ela não sabe ainda direito o que é o comando senta Vamos ver se ela vai sentar Não sentou Mas também ela não pulou em mim Agora ela vai sentar Sentou Vou sair com o corpo Vou sair com o corpo Sentou Vou vir para cá agora o corpo Vamos ver se ela vai sentar aqui perto Ó Pulou em mim Ganha nada Senta Parabéns É isso mesmo Muito bem Aqui ó Olha Olha Não é isso não Isso Muito bem Aí eu vou também usar uma guiazinha Para o cachorro não ficar indo muito longe Entendeu Enquanto está fazendo isso Vai ter falhas Não tem jeito Porque está iniciando hoje Então Ela já teve uma evolução muito boa Em relação a esperar Porque até então Antes Ela não queria comer na mão E ela estava só pulando Para lá e para cá Aí ó Pulou Já saiu fora Ok Boa Aí agora ela está esperando Então isso Vai indo aos poucos Até o cachorro realmente entende O que você quer para ele fazer Inclusive Você está quieto Você está conversando E o cachorro Ficar quieto Observando É melhor do que você Ficar chamando a atenção do cão E às vezes Quando você chama a atenção do animal O animal entende Que recebeu Realmente Ele é a atenção Então você grita Para o animal Xinga o animal Porque às vezes O animal está sendo E gratificado Até com aquilo Porque ele conseguiu Chamar a sua atenção Mas ele entende Às vezes O que está acontecendo Ele entende Que isso foi errado Então a partir do momento Que você está conversando O som da sua voz Vai ficando familiar Para o cão E depois Quando você simplesmente Falar Senta Deita Ele vai fazer Porque ele já entendeu O som da sua voz O significado daquilo Não pode subir não Viu? Pode ir lá não Aqui Vem cá Vem cá Senta Muito bem Minha muda Primeiro dia Já está fazendo Já se funciona Maravilha, né? Então depois Ele vai estar colocando Deita nela também O deita é facinho A gente vai estar mostrando Como que a gente faz E também O toque aqui Tá bom? Então o importante É o cachorro Ficar sossegado Para a gente Poder fazer as coisas Porque se você não conseguir Colocar o cachorro Para ter atenção E sentar É difícil fazer As outras coisas Como é que você vai fazer Por exemplo O cachorro deitar Se o cachorro Nem senta Você vai fazer o cachorro Tocar aqui Se o cachorro reagitar Se você fazer Se ele pular em você Então a gente Tem que ir imprimindo Isso aos poucos E a gente vai vindo Ao longo do tempo O comportamento dela Espero que vocês Acompanhem Espero que vocês Tenham entendido E gostado do conteúdo Deixe um like Porque é muito importante Clica nesse joinha Se inscreva no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Onde a gente Vai estar mostrando Um pouco mais Em relação A essa cachorra maravilhosa Tá bom? E vou soltar a miúcha E vou fazer um procedimento Com ela aqui Para vocês verem Em relação Ao resultado disso Tá bom? Olha a miúcha Viu? Quando ele para Ela vai sendo Se eu fazer Para ela tocar Na minha mão Ela vai tocar Viu? Deita Isso Muito bem Então Esse é um pouco Do resultado Entendeu? De acordo com o que Você está conversando A cachorra está pulando A gente Ela fica sentada Ela fica de boa Agora eu fui lá No caminho para ver Se eu deixei alguma ração Lá Tem ração lá ainda não Daqui a pouco Viu? Senta Pode aqui Boa Deita Muito bem Deita Agora Muito bem Então isso tudo Faz parte Até mocinha faz isso Né? Tira 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 Essa daqui Eu não faço direto Com ela não Mas ela já aprendeu Muita coisa E é gratificante Você brincar Toca aqui Aí ele toca Não é gratificante? É bacana Né? Então tudo isso É um jogo É como se fosse Uma brincadeira Com um animal E aos poucos Você vai imprimindo No animal Esses comportamentos E futuramente É muito útil Tá certo? Agora vamos nessa Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau